SPOILER ESPETACULAR SPOILER X O PROGRAMA DE SPOILER DOS X-MEN Este é o último SPOILER X de 2023 E se você já se preparou, estamos aqui para o Almanacão SACRILEGIOS DE SINISTROS No último programa 84 eu fiz o Almanacão de Teia Sombria Cobrei toda a saga Teia Sombria E agora chegou a hora de cobrir todo o evento SACRILEGIOS DE SINISTROS No original SINS OF SINISTER Só que a divisão aqui é meio complicada, eu já vou explicar, tá bom? Vamos começar com SINS OF SINISTER E os atuais foram outros SINISTROS DOMINOU O DNA DE GERAL Quando o Xavier e o Magneto os chamaram para montar a nação de Kyakoa Ele já preparou o seu plano para infectar o DNA de todos Aliás, isso está no POWERS OF TEN Lá do Jonathan Hickman falando que o SINISTROS De uma hora ia trair os X-Men Os que SINISTROS conseguiu matar nas suas tentativas Voltaram como SINISTROS Até com o diamante na cabeça Xavier, Ema, Esperança e Exus Os quatro decidem compartilhar a ressurreição com humanos Num teatro incrível do conselho Para que possa colocar o gene sinistro em mais gente Um ano depois Quem usou o gene da imortalidade Foi tomado e virou sinistro Kyakoa e Sifra são mortos Thanos é morto com uma bala do fanático Eles basicamente reduziram o fanático Transformaram ele numa bala E atravessaram a cabeça do Thanos com ele Uma boa ideia, até A tempestade só levou cinco anos Para perceber o que havia de errado Numa reunião do conselho ela começou Tem algo errado aqui Aí todo mundo, ah, faz cinco anos Ela foge Encontrando Sina e Mística Wanda é morta Quando o conselho sinistro Começa contra dizer o próprio sinistro Ele vai para o seu laboratório E alguém roubou as suas moiras Puxa, onde você estava Cinco anos atrás Cinco anos atrás é 2018 Caraca, 2018 A gente nem sonhava em pandemia A gente pensava assim Ah, 2019 O que há de ser Muita gente estava assustada Com o resultado das eleições Não só por quem ganhou Mas principalmente pelo ódio Que dominou as eleições de 2018 Agora Nós vamos para Os gibis Do ano 10 Ou seja A partir do momento Em que o sinistro Fez valer o seu DNA Em Xavier, Ema, Êxodos e Esperança Dez anos depois Começamos com Storm and Brotherhood of Mutants Número 1 Roteiro de All Ewing E arte de Paco Medina Araco foi destruída E agora em seus destroços Há a nova base de Tempestade Com a sua Irmandade Mística Conta das moiras Que foram roubadas Só levou cinco anos Para ela contar isso E nisso surge A missão de Tempestade Sua Irmandade Que é Pegar as moiras A Irmandade é feita de Tempestade Cable Cora Gênio Fogo de Ferro E Rapidim Esses dois últimos São novos, tá? Chegando na Ilha Moir Eles enfeitam Quimeras de Medula E Larval Com ossos Comedores de Carne Lança os ossos E eles comem carne Inteligente Porém Eles todos São traídos Por Mística Revelando que Mística E Sina Trabalham com Orbes Estelares E se Orbes Estelares Você achava Que era basicamente Uma bola Que ficava Palpitando as coisas Não Lá dentro Tem um veinho Que na verdade É um sinistro É o outro sinistro É o sinistro De clubs Das três boinhas Nightcrawlers Número 1 Roteiro de Sae Spurria E Arte de Paco Medina Eu acho que o Sae Spurria Falou Tudo que tiver O Noturno Eu tenho que estar A Legião da Noite Que são Quimeras do Noturno Com outros heróis Ataca o Banshee Fantasma O Vox Ignis Pois é Ele ainda está vivo O grito dele Liberta Wolverina Dominó E Homem-Aranha Que na verdade Acho que seriam Volveturna Dominoturna E Homem-Noturno Aranha-Noturno Enfim Mamãe Rigorosa Se encontra Com Orbes Estelares E Doutor Stasis E ela revela Que é uma sinistra Também Ela só não é Um clone Do Nathaniel Ela é um clone Da mulher Do Nathaniel Essex E ela é A sinistra Do coração Na testa Então Nós já sabemos Quem são Os quatro Naipes Diamante É o senhor Sinistro Coração É a mamãe Rigorosa Espada É o Doutor Stasis E o Clubs Que é Palso Se não me engano Em português Eu vivo Confundindo É o Orbes Estelares O que Revela Muita coisa Na verdade A mamãe Rigorosa Já estava Mexendo Com o Noturno O Orbes Estelares Mexendo Com a Política Espacial O Doutor Stasis No comando Da Orcs Para destruir Krakowa E o senhor Sinistro Trabalhando Com Krakowa Quem teve Essa ideia Do Snipe Está de parabéns Mamãe Rigorosa Então Começa Uma briga Stasis É morto Eles Acabam Soltando O Noturno Do Cativeiro Ele Que está Todo Monstrão Demonhão E mamãe Rigorosa Quer Todos Os Instrumentos Dos Deuses Por que Imoral X-Men Número 1 Roteiro De Kieran Gillen E Arte De Paco Medina Você Viu O que Fizeram Pegaram Imortal X-Men E Tiar Arute Então De Imortais Eles Viraram Imorais Em português Acho que É Amorais O Conselho Agora Tem Shaw Que é Líder Do Inferno Namor Iliana Fera Todos Sinistrados E o Sinistro Está Puto Com Conselho E Também Por Terem Roubado Suas Moiras E Ma Caça Sinistro Mas Ele Revela Que Consegue Fazer Quimeras De Até 5 Poderes Nossa Onde Você Estava 10 Anos Até 2013 Nessa Época De 2013 Eu Estava Indo Para Porto Alegre Para Ver Minha Irmã E Foi Bem Bacana Foi Assim Mas 2003 Foi Um Ano Muito Muito Ruim Para mim Eu Apanhei Muito Da Vida Em 2003 Vamos Agora Para O Ano 100 E A Ordem Das Revistas Muda Um pouquinho Nightcrawler Número 2 Asgard É Atacada O Thor É Salvo Pela Turma Da Mamãe Rigorosa Noturno Ainda Está Vivo Cada Vez Mais Demoníaco Só Para Constar Mother Righteous Righteous Seria Toda Certinha Tá Mas Até Pela Personalidade Dela Que Eu Acho Que Combinou Mais Chamá-la De Mamãe Rigorosa Mother Righteous Então Seria A Mãe Certinha Mãe Valorosa Storm Storm And The Brotherhood Of Mutants Número 2 Roteiro De All Will E Arte De André De Vito Está Havendo Uma Guerra Galáctica Entre Orbis Estelares E Sinistro Olha Aí Sina Vai Visitar Tempestade Contando Que Mística Morreu Com Uma Equipe Que Tem Nova Nova Hércules E Severe Blackmore Sim O Pirata De Araco Que Apareceu No Gibi Do Wolverine Estelares Nisso Sina É Morta Tempestade Usa Seus Poderes Para Destruir O Laboratório De Orbis Estelares Mas Morre No Processo Imoral X-Men Número 2 Roteiro De Kirill Gillen E Arte De André De Vito Perceberam Que Basicamente Colocaram A Mesma Pessoa Para Desenhar Todas As Mensais De Um Ano Para Ter O Mesmo Visual Sinistro Que Agora É Só O Cientista Da Turma Apresenta Rasputin 4 Que Tem Genes De Colossos Kate Pride Unus X-23 E Magia Rigorosa Conversa Com Sinistro Êxodos Larga Esperança Em O Planeta Para Morrer E Ele Fala A Igreja É Maior Que Você Sinistro Então Liberta Rasputin 4 Entendendo Que Ele Destruiu Um Paraíso Que Era Cracoa Então Eles Decidiram Desfazer Tudo Olha O Que Aconteceu Em 1913 Na Minha Vida Nada Porque É Claro Que Eu Não Tinha Nascido Né Mas Em 1913 Tivemos A Fundação Do 15 De Novembro De Piracicabo E Do Juventude De Caxias Do Sul Além De Ser O Ano De Nascimento De Vinícius De Moraes É Vinícius De Moraes Poeta Diplomata Dematurgo Compositor O cara Que Que Deu Origem Ao Meu Nome Né Só tem esse nome por causa dele mesmo Agora vamos para o ano mil Eita porra Em geral eu não gosto De histórias Que começam a trabalhar um futuro alternativo Que vira tão porra louca Que Que vai Que vai para Até um caminho assim Meio Ah Mil Anos Do Futuro A Sociedade No Geral Mil Anos Do Futuro É Completamente Diferente Imoral X-Men Número 3 Otero de Kieron Gillan E Arte de Alessandro Vitti Rasputin Passou 900 anos Procurando um mutante Que possa garantir a liberdade Enquanto um êxodo gigante Fica de guarda E na verdade Existem inúmeros êxodos gigantes Sina deixou uma mensagem para Sinistro Que ele achou de bom tom Só ouvir agora E Rasputin ouve E descobre que Sinistro Quer ser O domínio do universo Em Powers of Ten A gente viu a falange Se tornando mais próximo De um domínio Quando você domina o universo inteiro Através da ascensão Sinistro Encontre a Moira A Moira Original Moira E alguém chega em Rasputin Oferecendo ajuda Storm and the Brotherhood of Mutants Número 3 Roteiro de Alwilwin E Arte de Alessandro Vitti Fogo de Ferro Comanda a Forja de Mundos No Sistema Planetário Tempestade E agora Ele trabalhará com Sinistro E Moira Trabalhando juntos Eles trazem Tempestade de volta Ema Que agora é a rainha Do Diamante Vermelho Não devia nem estar viva Mil anos depois Ataca com seu exército Tempestade Destrói os robôs de Ema Mas morre E Sinistro Mata Fogo de Ferro Nightcrawlers Nightcrawlers Número 3 Roteiro de Sais Puri E Arte De Lorenzo Tameta E Philip Seve Ou seja Não é Alessandro Vitti Mãe Rigorosa Ainda manda Noturnos Se teleportarem Para o Laboratório De Sinistro Sem sucesso Ela está Mil anos Mandando Noturnos Se teleportarem E quando eles teleportam Eles dão com tudo E fica só a caveirinha Mas Vox Ignis Consegue trazer O espírito da vingança Através de um Galactus Fantasma Eu vou deixar você absorver Isso por um segundo E é aí Que o campo de força Do laboratório Encontra O que quebrou O cérebro de Thanos Uma bala Fanático O laboratório quebra Mamãe Rigorosa Consegue entrar Só que na hora H ela enfeita A volveturna É a mesma A volveturna Que mata A mamãe Rigorosa E Moira Chega No laboratório Das Moiras Chegamos então No final da saga Can Sins of Sinister Dominion Roteiro de Kieron Gillen E arte de Paco Medina E Lucas Werneck Fogo de ferro Não morreu Xavier chegou Para detonar tudo Pois é O Xavier Sinistro Chega no laboratório Onde está a Moira Ele ativa Uma questão No gene sinistro Que mata Todos que tem O gene sinistro Inclusive O Xavier Nisso só sobe Fogo de ferro Sinistro E Moira Além da Rasputima Vão deixar isso quieto Porém Quando Sinistro Ia usar os pensamentos De todos Para se tornar Um domínio Ele bate Numa parede Porque alguém Já fez isso Algum Sinistro Nesse futuro Se tornou Domínio do universo Fogo de ferro Mata Sinistro Moira Mata o seu clone E voltamos No tempo Até Immortal X-Men Quando O Sinistro Foi matar O conselho Usando o dispositivo Da mamãe Moira Explode Os clones E lança Um vírus No tempo Que avisa De tudo Que aconteceu Para ajudar Rasputim 4 Vai parar No tempo Presente Sinistro É mandado Para o poço Mas avisa Que outro Sinistro Conseguiu O domínio Que ele Tanto almejava Mas qual? Orbis Estelares? Doutor Estazes? Será que foi A própria Mamãe Rigorosa? Rasputim Apresenta A mamãe Rigorosa Para o conselho Por conta Do gene Sinistro Xavier Ema Esperança E Êxodos São mandados Para o poço Olha Há mil Anos Atrás Nós estamos Falando De 1013 É Nasceu A Richeza Rainha Da Hungria E A Inglaterra Foi invadida Pelo rei Sueno Primeiro Da Dinamarca Que também Se torna Rei Inglês É A primeira Vez Que tem A unificação Do reino Da Dinamarca Com A Inglaterra Daí Que vem Algo De podre No reino Da Dinamarca É A frase Tão conhecida Aí Do Shakespeare Bom Vamos falar Um pouquinho Do Êxodos Ele Surgiu Em X Factor Número 92 Roteiro De Scott Lobdell E arte De Joe Quesada O nome Dele É Bené Du Paris Na verdade Vamos lá Ele Nasceu Na Idade Média Ele Foi Um Dos Cavaleiros Das Cruzadas Ele Foi Amigo Do Cavaleiro Negro Daquela Época Porém Ele Se Tornou Um Grande Apóstolo Primeiro Do Apocalipse Que o Transformou Em Êxodos Apocalipse Adora Botar Nome Bíblico Só que Depois O Êxodos Parou De acreditar No Apocalipse No tempo Presente Ele Passou A seguir O Magneto E foi O porta Voz Do Magneto Quando O Magneto Ficou Com a Cabeça Meio Apagada O Êxodos Ele Tem Telecinese Ele Tem Poderes Mentais Diretos Até Tele Piréticos Tele Enfim Ele cria Fogo Até Com a Mente Só que Tudo Isso Depende Da Fé Dele Quanto Mais Ele Acredita Em Alguém Mais Forte Ele Fica Daí Que É Tão Interessante O Fato Dele Estar Tão Quente Na Esperança Porque Aí Isso Ajuda O Proprio Poder Dele Sac Legios De Sinistro É Uma Saga Bem Complexa Muito Complexa Principalmente Por Ficar Com Esses Pulos De Tempo E Focar Em Um Grupo De Personagens Quando Xavier Aparece No Final Da História Eu Já Fiquei Nossa Ah é O Xavier Tá Nessa História Porque Eu Já Não Lembrava Sabe Wolverine O Logan Sumiu No Mato Praticamente E E A Primeira Primeira Revista Que É Sinus Of Sinister Número 1 Ela Se Preocupou Em Explicar Outros Aspectos Tipo O O O O Quarteto Fantástico O O O O Thanos Né Mas Depois Disso Ficou Muito Autocentrada Aí Foi Para Um Aspirações Eu Lembro Que Tem Uma Das Naves Que Usa Como Motor Vários Câmaras De Boca Aberta Porque Aí Solta Fogo E Propulsiona Então É Uma Saga Bem Doidona Claro Que Tem Repercussões Eu Acho Que Tem Mais Repercussões Do Que Precisaria Mas O Bom É Que Pelo Menos É Uma Coisa Que Já Era Planejada Pelo Jonathan Hickman O Editor Da Linha X Jordan De White Ele Fez Questão De Jogar No Lixo Muita Coisa Que O Hickman Fez Mas Essa Foi Bem Aproveitada E Você O Que Achou Deixa Aí Nos Comentários E O Spoiler X Vai Parar Agora Para 2023 Voltamos Em 2024 Cobrindo As Minisséries Da Queda De X E Também O Que Ainda Resta De Sinas De X Tá Intercalando Uma Coisa E Outra Tanto Que O Primeiro Deve Ser Sobre A Jean Grey Tá E Também Logo Eu Falo Da Origem Do Noturno Que Tem Muita Gente Falando Sobre Isso Obrigado Por Assistir Esse Vídeo Deixe O Seu Comentário E Também Aquele Like Assine O Canal Para Saber O Que Estamos Fazendo E Temos A Nossa Comunidade Também No Discord Se Você Achar Que Merecemos Ajude Através Do Pix Aqui Tem Outros Vídeos Para Você Continuar Acompanhando Até Mais Amor E Paz Acompanhando